MÚSICA Essa é o ano demais, gente! Uma canção que foi escrita quando estavam fazendo 10 anos de louvor do ministério. Hoje eu te tomo em minhas mãos, faço passar minha glória. Hoje eu parquei esta data de muitos anos de louvor. Hoje eu parquei esta data pra completar sua história. A data está no meu livro pra eternidade morcar. São Deus que eu faço milagre. Eu me brateava em seu lar. Quando o inferno tentou acabar a caminhada. Quando o inferno tentou acabar a caminhada. Eu posso guiar em seus cascos. Pra completar a jornada. MÚSICA 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 Obrigado.